Estudantes de 12 cursos de graduação da UFES foram selecionados para participar da edição 2013 do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Desde 2004, a prova passou a ser um componente curricular obrigatório e os estudantes devem ficar atentos. O teste serve para avaliar o rendimento dos graduandos em relação aos conteúdos dos cursos em que estão matriculados. A Pró-Reitoria de Graduação da UFES está realizando uma série de reuniões para informar os estudantes sobre a prova. O primeiro encontro ocorreu na última terça-feira no campus de São Mateus. As reuniões de orientação também serão realizadas no Centro de Educação Física e de Ciências Jurídicas e Econômicas, no campus de Goiabeiras, no Centro de Ciências da Saúde, em Maruípe e no Centro de Ciências Agrárias, em Alegre. A diretora da Divisão de Estágio Curricular Obrigatório, Liliane Dias Casotti, falou sobre o objetivo das reuniões. O objetivo dessa reunião é informar aos alunos dos cursos habilitados ao ENAD 2013 sobre a importância da realização da prova, do preenchimento do questionário do estudante, o que é o ENAD, porque muitos alunos ainda não conhecem, e aproximar a Pró-Reitoria de Graduação de todos os alunos da universidade, de todos os campos que vão realizar esse exame este ano. Hoje nós trouxemos aqui para os alunos do campus de São Mateus as informações a respeito do horário da prova, que vai acontecer no dia 24 de novembro, às 13 horas, da importância do preenchimento prévio do questionário do estudante para poder conhecer o seu local de prova, para que nenhum aluno deixe para poder fazer essas tarefinhas no último momento e acabe perdendo a prova.